Música Eles estão de volta Eles são o pior do... Você não pode nem me dar na escuridão da noite Oh não, aquele maluco do Adito Terei sorte se parte do talento do Sr. Tentáculos passar para mim Fique pelado Com a maior graça, eu tenho certeza O que está acontecendo? O Anacar está de lado Uh, isso foi há muito tempo Antijonos, piojos Assim, sapos dançantes Hello, my baby Hello, my... Vou mostrar a vocês dois o quanto eu odeio vocês Acho que eu sou fracassado também Você consegue se lembrar de como era antes de perder os miolos, Anacarys? Há lagartos das minhas calças Pega uma colha do morro Ei, você! Cala a boca! Mentira a boca da morte E se faz Um Por favor que eu fiz Dijon agit